Oi gente, tudo bom? Adivinha onde nós estamos? Não é uma livraria, é uma feira do livro. Porque as pessoas normais fazem o que? Se encontram e vão para feiras de livros. Essas somos nós. A gente queria que vocês vissem, tá? Isso aqui é só um esquenta para Bienal, certo? É só um esquenta. É só um esquenta. Preparem-se para o que vem por aí. Beijo pessoal. Beijo, tchau. Aí depois coloca a musiquinha no fundo. Feira do livro. A gente está aqui numa feira do livro, no Shopping Miramar em Santos. E eu acabei de encontrar uma publicação muito legal, que é esse livro aqui, Seu Amor é Melhor que Petit Gatou. Tem alguns trechos de poemas de Vitor Hugo, Olavo Bulaque. Bem interessante para a gente começar a ler e criar gosto pela literatura e principalmente pelos poemas. Olha só o que eu achei. Achei clássicos, paratésimos, papel amarelado. Sabe quanto cada um? Cinco reais apenas. Não é muito legal? Você tem José de Alencar, Luiz de Camões, Joaquim Manuel de Macedo. Ou seja, todo mundo pode ler, né? Vão reclamar que o livro está caro, certo? Essa é a minha dica para vocês. Beijo! Tchau!